Fala bicho! Fala seu Renan, tudo bom? Tá, tudo certo, beleza, como é que estão as coisas? Tudo bem, rapaz, me conta aí o que você achou dessa entrevista do Sérgio Abib com o Boris Feldman, obviamente se você discordar de mim, faça, tá? Dê sua opinião. Cara, eu dei uma olhada essa última semana, ele foi mais ou menos nos últimos, eu acho que foi nos últimos três meses, ele foi nos dez podcasts, mais ou menos. Ele foi até num podcast de seguro da TX, que é uma empresa de gestão das corretoras de seguro. E o engraçado foi que a maioria é sempre as mesmas perguntas. E as mesmas, os mesmos dados, né? Ele fala a mesma coisa. É, e ele passa, tipo assim, ó, ele passa as mesmas, sempre os mesmos tipos de perguntas pras respostas, já ter aquela questão de números certos, ele já, ele consegue ter a argumentação, né, já tudo pronto, sabe? Não acaba a pergunta, ele já tem toda a resposta batidinha, tudo certo. É, ó, ele já tá capacitado ali pra falar tudo, né? E você percebe que ele é um agente da, da, da Fena Brava ou algo do tipo, né? Mas assim, a farinha é pouca, ele vai puxar pro saco dele. É, eu aprendi ali na Bahia isso daí, foi a primeira vez que eu escutei essa frase, foi isso, a farinha é pouca, vamos puxar pro nosso saco. O que me deixa bravo é o Boris, cara, é isso que, que, que me coloca, sabe? Porque no canal dele ele fala muito do consumidor, de ajudar o consumidor e tal, né? Aí, numa situação dessa, ele vai lá e defende o cara. Defende da risada do jipe, porque o Compass é igual o jipe, que é igual o outro, aí conta uma historinha do 5800, que virou... O jipe, o Renegade, né? O jipe, cara, não, né? Não, não precisa. Eu não tenho nem nada, assim, eu não tenho nada contra essas histórias, que eu acho que são divertidas, mas assim, o Boris, ele tinha que tá lá como contraponto, né? Na realidade, ele chegou lá pra levantar a bola e o Sérgio cortar. É, cara, e assim, o Boris, ele gosta de carro mesmo, ele, ele tem, né? Ele gosta, ele tem Mercedes, a gente conhece a história, sabe? Conheço. E vê esse cara defender, Mercedes é antiga, carro é antigo e tal, e ele, vê ele defendendo essa posição, ali que me doeu um pouco, sabe? Eu também, fiquei incomodado. Porque não tem como, o carro mínimo hoje da Jack é aquele elétrico, cara, é 150 mil reais, entre 130 e 150. O Sérgio, ele, só que as pessoas não percebem que ele é agente, aí acho que eu tô, vai ter com certeza a gente dizendo que o rapaz Chico tá doidão, velho, tá fazendo teoria da conspiração. Não é, gente. O Boris, ele é dirigente, ele é agente da Fena Brav, ou de alguma associação, ou das próprias montadoras, eles vão lá fazer um bate-papo num jantar fechado, e fala assim, Boris, Sérgio, cara, vai nesses podcasts que você tá mais preparado e taca-lhe pau, bota lá que a gente sofre e que tem imposto. Não é uma inverdade, gente, é verdade, o imposto é absurdo, não é, Renan? Mas o problema é que eles se fazem de coitados e se colocam como vítimas. Mas eu vejo uma situação assim, ó, tem que dar os parabéns, tem que dar os parabéns por toda a jogada que eles fazem. Eu vejo também o mérito neles de conduzir, é como se fosse uma massa de manobra, porque quem tá falando isso, de, não, o carro é barato mesmo, o carro é barato, gente, não tem como. É loucura, velho. Como a gente aceitar, aceitar a HB20 a 120 mil, um exemplo, sabe? Tem imposto? Tem. É um absurdo o imposto, né? É um absurdo, mas dá pra, dá pra, a própria indústria é pilhar o governo, pilhar que eu digo botar pilha, né? Não é pilhar de roubar, não. É botar pilha no governo pra o governo reduzir o imposto, mas eles não fazem isso, eles pedem pra aumentar o imposto. E aí as pessoas não percebem. Mas é uma cultura protecionista que acaba fazendo o quê? Acaba acabando com o cidadão. A gente tava numa aula de economia essa semana falando sobre essa cultura protecionista, que recém teve essa polêmica de taxação agora de 20% abaixo dos produtos. A desculpa é sempre essa, vamos proteger a parte interna. Mas não é isso no final, sabe? Não é, a gente sabe que não é isso. É pra arrecadar. É pra arrecadar, teve recente aumento no aço no Brasil. Aumentou 20% no aço porque a gente quer fomentar a indústria interna do aço. O custo Brasil do aço é 33%, ou seja, mesmo que tu aumente 20%, é mais barato a gente comprar de fora. Então eles dão essa desculpa de fazer o protecionismo, né? Porém, ainda é mais barato a comprar de fora. É só pra aumentar mesmo a arrecadação. É uma política protecionista que no fim faz com que aumente a arrecadação. Só isso. Renan, deixa eu bater um papo sobre... Pra quem não sabe, Renan, da BNP Seguros, meu patrocinador. Primeiramente, meu amigo, pessoal, amigo. Você, acima de patrocinador, é meu amigo. E uma vez por semana o Renan estará aqui, ou o Renan ou o Edu, que também é da BNP São Paulo. Um dos dois estará aqui, representando a BNP Seguros e batendo um papo com vocês. Papo de 20 minutos, 10, 15, 20 minutos sobre seguro e tirando as dúvidas de vocês. Mas, Renan, nesse primeiro papo eu queria tirar algumas... fazer alguns esclarecimentos interessantes. No vídeo de hoje, você comentou sobre as 100 motos, em média, 100 motos roubadas por dia em São Paulo. Eu queria que você comentasse isso pras pessoas, da situação que tá periclitante em São Paulo. A região de São Paulo, a gente tá pegando hoje algumas situações que não aconteciam antes. Algumas situações que não aconteciam, que é aquela coisa do roubo marcado, sabe? Aquela situação de motos que não estavam na mira estão sendo furtadas. Mas nem roubos, estão sendo furtadas. Eu acredito que seja pela questão de peça, sabe? Porque, um exemplo, até brinquei no grupo, eles estão roubando Vulcan. Então, assim, antigamente tinha aquela questão, não. É XRE o problema, é a CG que é o problema, que tem muito roubo. Mas foi, como eu mostrei ali, é uma reportagem da Record, né? Em torno de 100 motos por dia na cidade de São Paulo são roubadas ou furtadas. Isso é beira absurdo, beira absurdo, sabe? Pra as empresas, pra Honda, pra Yamaha, isso daí tá ótimo. Porque vão ter que repor, vão repondo e assim vai indo, sabe? Mas pra segurança pública é um caos, cara. É um caos e quem paga é o consumidor, que vai, infelizmente, pagar mais caro de seguro. Você, inclusive, fez um vídeo mostrando que uma XRE Saara 300 pode chegar a 11 mil reais. É isso mesmo? De seguro? Isso, isso. Por ano. Dependendo da região, principalmente Rio de Janeiro, a gente não tá mais conseguindo, sabe? A gente tem que, às vezes, passar um seguro mensal pra pessoa, mas mesmo assim o seguro custa, nós estamos falando aí de 300, 400 reais por mês. Nós estamos falando de um seguro anual que passa dos 10% do valor do veículo. Que loucura. Um seguro bom, vamos falar assim, um seguro bom, um seguro que, sabe, justo, é um pouco abaixo do IPVA, vamos falar isso, um pouco abaixo do IPVA, sabe? Isso é um seguro que a gente consegue dizer, não, vale a pena, tá correto, é o mercado, é isso aí, né? Acima disso, cara, é complicado até pra gente vender, sabe? É complicado, é complicado, só que a moto tem aquela coisa, que além da proteção é a paixão, a pessoa tem muito da paixão, entendeu? Então, o pessoal vai, né, consome seguro, né? Talvez se não viesse a consumir, não teria tantos preços altos assim, mas infelizmente a gente tem que consumir, se não, acaba que vai pra bandidagem, né? Mas Renan, deixa eu te perguntar uma coisa assim, cara, chega a uma XRE 300 em São Paulo, o mesmo preço de seguro de uma BMW R1250? Chega a esse absurdo? Sim, 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 com certeza. Porque são motos visadas, né, as companhias, só pra entender, muitas vezes as pessoas, ah, não, a minha moto baixou de FIP e vai baixar o seguro. A tabela FIP hoje, ela, sim, ela tem seu valor, tudo, na questão da tarifação do seguro, né? Na questão dessa parte de tarifas, de como montar esse preço. Mas hoje em dia tá muito na questão de dificuldade de peça, dificuldade de peça, tá? Um exemplo até que a gente tá vendo os teus seguros, o seguro da tua tracker é praticamente o mesmo preço do seguro do Quid. Fala um pouco disso aí. Minha esposa tem o Quid, eu tenho a Tracker. E aí, eu até falei com ela, digo, putz, velho, isso tá muito doido, não sei se vale a pena a gente continuar com o Quid, porque... Pô, o seguro é o mesmo. É, quer dizer, mesmo não. Fala um pouco aí de valores, essa maluquice aí. Por quê? Quando você me falou isso, porque, gente, quem cuida da carteira de seguros dos meus veículos, e da minha esposa, é o Renan. É a BNP, né? A BNP, sim. É porque eu falo Renan, porque o Renan acabou se tornando a BNP, mas é a BNP, a empresa. E eu não me preocupo com absolutamente nada. Como eu tenho alguns veículos, eu não tenho como administrar isso. Nada. Então, quem administra é a BNP, que eu quero mandar um beijo pra Ana, que a Ana é a minha fada madrinha, que cuida disso tudo pra mim. Não, Renan, a Ana é maravilhosa. É, é isso mesmo. Ela pega as broncas no escritório, é isso. A Ana, mas a Ana, ela constantemente é a minha fada madrinha, porque é ela que me manda tudo, né? Todas as informações, que eu realmente não sei, gente. Eu simplesmente peço pra Ana. Ana, claro, eu guardo tudo, né? Todas as apólices. Mas como são muitas coisas, então é a Ana que me salva. Mas aí você me veio com essa história do preço do carro da minha esposa com o meu carro. Fala um pouco disso aí, preço do seguro. Tu até se assustou, né? Quando eu tava passando os valores, tudo. Tu até disse, cara, do Quid tá saindo o quê? Uns 160 por mês? Uns 150? Não, 275 mensal. Mas fala do ano. Ano, valor anual. Anual, em torno, nós estamos falando aí de 3 mil. 200 por aí dos figuros de um Quid. E o Tracker? A Tracker foi fechada a 2.600, eu acho. Eu acho que foi isso. Lembrar de cabeça, foi recente até, da Tracker, a renovação. Mas por que isso? 2.600. Por que isso? Explica pra galera. Bom, referente ao Quid em região metropolitana. O Quid em região metropolitana é muito usado pra Uber, tá? E ele é um carro muito visado. Visado na questão de roubo. Então, isso afeta muito. Isso afeta muito. Teve uma época que o HB20 era o veículo mais roubado, furtado do país. Então, isso afetava nacionalmente. Um seguro do HB20 aqui no interior do Rio Grande do Sul ficava muito mais caro, porque em São Paulo roubavam. E o HB20, de tanto roubo e furto, entre os 10, ele era o primeiro. E se somassem todos os outros 9, não chegava na quantidade de HB20 roubado. Então, isso acaba afetando o mercado. Numa região metropolitana, um carro popular, um carro mais barato, que nem o Quid, tá? Mais barato não, que é um carro caro, né? Mas um carro, né? Digamos, um carro popular, ele tem muita incidência agora da questão dos Ubers. O pessoal rouba Uber a torto e direito, né? Infelizmente, acontece muito. E isso acaba sendo, reflete no mercado, né? Porque, um exemplo, muitas vezes, e acontece muito também, rouba um veículo pra servir de peças pra outro. Esses veículos não são roubados pra... que vão desaparecer, que vão ser vendidos. Não. É troca de peça isso. Então, como é um carro popular, isso é necessário. O mercado negro, essa parte de mercado negro gira em torno disso, né? De roubo e venda de peça. Você bater um Quid e vai gastar 15 mil pra arrumar. O cara te cobra 2 mil e vai lá e te entrega todas as peças, entendeu? Rapaz, e esse é um dos motivos que eu conversei com o Sara pra gente repensar. Porque me preocupou essa questão do Quid, desse alto índice de roubo e tudo mais. A gente não tinha essa sensação, né? Isso me preocupou muito, né? A gente tá revendo, inclusive. E um dos motivos também de eu ter vendido o Focus foi por sua culpa. É sacanelo, foi culpa do Renan. Mas do Focus, do Focus, eu vou te dizer. Conta aí a história do Focus. Conta a história do Focus. Semana passada, eu tava... Não é que eu tava estressado no escritório, mas eu não tava mais aguentando. Foi três no mesmo dia. Três no mesmo dia. Um, o revendedor vendeu. Como o revendedor tem que dar a garantia de 90 dias, né? Um bem imóvel, tem que dar 90 dias. Mas não, eu acabei, foi feita a vistoria na segunda, na terça estourou o câmbio. Aí, no mesmo dia que a gente tava na correria desse guincho, porque agora Porto Alegre aqui, região, não tem guincho. Tá um caos. Os guinchos pra fazer, pra fazer dois, três quilômetros estão cobrando mil, dois mil reais. Tá um absurdo, né? Eles estão meio que se aproveitando agora da necessidade e cobrando preços absurdos, né? Aí a gente tava com dificuldade e tal, me liga outro cliente, tava voltando numa revisão, estoura o câmbio também. E quando trava, a pessoa fica no meio de onde tá, onde ela tá, e o cliente tava travado no meio de uma via sem acostamento, sem nada. Aí vai na correria nisso. Aí me liga um outro que tá voltando de Porto Alegre, que o câmbio começou a esquentar e ele talvez precisasse do guincho. Eu disse, não, eu vou ter que fazer vídeo. Eu disse, meu Deus, passou assim, ó, o Focus hoje passou das Amarok de problema. Ai, ai. Eu confesso que eu não gostei de ter vendido não, mas eu vendi, não foi por indicação do Renan, obviamente, mas ele conversou, disse, Chico, ó, esse carro, daqui a uns dois anos, esse carro vai ficar muito caro pra se fazer um seguro, vai ficar muito inviável. Talvez você perca o valor do carro, assim, absurdamente, eu não tinha interesse nenhum de vender o carro, mas ele, como consultor, né, da BNP, ele, e amigo, ele me falou, não me disse, ó, venda, nada disso, porque ele sabe, você sabe como eu gostava desse carro, né, mas infelizmente eu não tinha como ter outro, mantê-lo, eu queria até mantê-lo, não ter que vendê-lo, eu queria mesmo, mas eu não tenho espaço. Não é nem questão do valor em si, mas eu não tenho espaço, não dá pra ficar. Mas assim, ó, o teu carro, eu fiz uma vistoria, semana no escritório, de um seguro, e eu mesmo fiz a vistoria, e cara, eu entrei no carro, era um 2018, acho, prata, sedã, o que eu fiz a vistoria. O carro tem tudo de bom e do melhor, a posição de dirigir da Ford é, sem dúvida, a melhor que tem. Eu já tive cruz, eu já tive jetta, não tem a posição de dirigir da Ford, e o cockpit aqui da Ford, quando tu tá dentro, não tem. Que carro que eu teria, se fosse manual? Mas enfim, enfim, cara, o meu carro foi, eu coloquei pra, eu fiz o, deixei na concessionária e tal, foi vendido em 15 dias, cara, 15 dias. Não, não, nem acaba os anúncios, o pessoal gosta, compra, e as anúncias, pega com garantia, a Ford também tá, em alguns casos aí, tá dando garantia, tudo. Mas é que a gente não quer se incomodar, é isso, né, se você quer se incomodar, tu compra um carro antigo, velho, tu vai ter problema, entendeu? Mas não, né, um carro que tu vai pro dia a dia, essas coisas. Renan, eu queria fazer duas perguntas pra gente terminar nosso papo. Primeiro, a galera que tem carro mais antigo, né, você sabe que cada vez mais o brasileiro, ele tá deixando de comprar carros novos, pela incapacidade mesmo de comprar, tá tudo muito caro, não tem crédito, e os carros vão ficando mais antigos, ou seja, a gente tem uma frota aí já de 10 anos, caminhando aí pra mais de 10 anos, muito grande, com tendência disso se perdurar aí por alguns anos. Como é que as seguradoras estão lidando com essa questão? Porque alguns anos atrás, antes de 2020, existia até uma previsão de Brasil tendo uma melhoria econômica, né, eu digo isso em 2019, eu lembro muito bem, 2019 a gente tinha uma expectativa incrível pra 2020, inclusive eu tava nessa expectativa, e aí aconteceu toda essa desgraça que a gente viu em 2020. E a partir de 2020 a gente se percebe que diminuiu drasticamente a venda de carros, né, e o poder de consumo do brasileiro, e a frota vai envelhecendo. Como é que as seguradoras estão se preparando, ou se já se prepararam, pra aceitar carros antigos? Carro velho mesmo, 10 anos. E o preço disso, como é que tá? É, a questão, hoje em dia, tá, a gente tá num período muito bom pra seguros, porque as seguradoras estão com produto pra tudo que é tipo de carro. Hoje eu consigo seguro, por exemplo, se o cara tem um Fusion 2008, que eu acho sensacional aquele carro, que foi o primeiro que saiu. carro sensacional, a gente consegue seguro, que antes não conseguia, sabe? Antes não se conseguia. Então existem produtos no mercado, novas seguradoras entrando no mercado, as próprias seguradoras hoje, que nem a Porto Seguro, tá com seguro mensal, seguro por assinatura hoje em dia, em alguns casos, e que pega esse tipo de produto também. O que que a gente vê de diferença no mercado dos carros um pouco mais antigos, tá? O código de defesa do consumidor, ele só permite que seja trocado peças novas e originais, ok? Sem a anuência da pessoa, não pode ser colocado peça paralela, a não ser que tenha anuência da pessoa, né? E então, essa proteção faz com que a maioria dos sinistros dê perda total. A maioria dos sinistros dê perda total. O valor do seguro não é tão afetado assim, mas as franquias hoje são caras. Claro, em caso de perda total você não paga, né? Mas, um exemplo do... vamos colocar uma situação, você pegar um Focus daquele modelo mais quadrado, sabe? Aquele modelo quadradinho ali de 2011, 2009, 2011. Esse carro, cada porta custa em torno de 15 mil reais. O seguro vai ser caro? Não vai ser tão caro assim, mas a franquia vai ser muito cara, a franquia é de 4, 5 mil reais. Entendeu? Porque a gente sabe que vai dar perda esses carros. Então, o maior problema tá isso, dificuldade de peça, que acaba atrasando as oficinas, atrasa as oficinas, acaba atrasando muitas indenizações também, porque eles vão tentando. E, principalmente, o ponto que eu falo muito da Ford, que a Ford, ela foi uma das melhores empresas que teve no país, ali na parte de venda de carros. Um exemplo, o Focus, que foi um dos veículos mais vendidos. e ela nos deixou, não digo a Deus dará, mas nos deixou órfãos, né? Ela nos deixou órfãos porque são veículos muito bons e que agora não tem mais peça de mercado, né? Não temos mais peças de mercado pra reposição. Ela deixou algumas empresas homologadas pra fabricação de peças, tudo, mas o custo é muito caro, o custo é muito caro. Esse é o problema do carro um pouquinho mais antigo, o custo caro das peças, né? Que acaba com franquias mais altas, perda total em qualquer sinistro. Mas é possível colocar num carro velho, porque tem um querido inscrito aqui, o Vladimir Lenin, dizendo, carro antigo não é carro velho. É sim, viu, Vladimir, carro velho. Eu falo pra machucar o seu coração, porque você provavelmente fica sensível, né? Carro velho, sim. Carro antigo é carro velho e carro velho é carro antigo. É tudo a mesma coisa. Eu adoro essa galera. Beijo, Vladimir. Olha, só pra... Lá no escritório a gente tem um monte de lasanheiro, né? Lasanheiro que eu digo não é pejorativo, é carro de carro antigo. Você sabe que eu gosto de lasanheiro. É, eu tenho uma Mercedes antiga seis cilindros. Você é lasanheiro. Peraí, 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 peraí. Renan é lasanheiro, viu galera? Fala aí da sua Mercedes. Eu tenho uma, eu tenho uma, eu comprei de um cliente nosso, que vem inclusive do canal, um pastor de São Paulo. Ele tem 14 Mercedes. Me apresenta ele depois. Me cura. Tem 14. Sempre enrolado. Sempre enrolado e qualquer problema vem de uma. Me apresenta ele. Ele me vendeu essa, cara. Mas assim, ó, é a minha paixão e é o céu e o inferno, sabe? Pensa num troço que custa, cara, assim, qualquer coisinha. Que ano é? Eu tenho uma 2004, 2005. É aquela plataforma W203. Seis cilindros. Com a alcinha de mira e isso, são vocês. É aquela ilusão, né? É uma ilusão, tipo assim, ó. Rapaz, ela fez 10 hoje por litro. Vem cá. Pelo menos a Alina, ela tem um carro pra realmente vocês usarem? A Alina tem? Tem, 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 tem. Alina, beijo pra você, viu? Pelo menos alguém sensato em casa. É, vamos ver. Mas assim, esse veículo, um exemplo, eu tenho um surrai. Roubo, furto e perda total. Por que se chegar e pegar um para-choque, um farol, eu vou achar aonde? Na Alemanha? Não. Não tem. Entendeu? Astra mais antigo. Eu tenho um funcionário nosso que tem um Astra 2002. O Astra 2002 dele, ele tirou zero. Né? Tirou zero. Ele tá com 200 mil km. Nunca fez motor, nunca fez nada. Zero bala. Se eu tô olhando o carro, não tem um risco. Não, mas o motor é bom, velho. Surrai também, um exemplo. Motorzão. Né? Então, assim, hoje em dia a gente tem produto pra tudo. A gente consegue produto. F1000, a gente faz figura pra F1000 antiga. Pra fazer F1095, sabe? Hoje em dia não tem estresse. Né? O problema mesmo é o custo de peça do Brasil, né? Mas Renan, quando surgiu uma mazanha dessa, fala comigo. Você sabe que eu gosto. Fala comigo, fala comigo. A gente precisa dessas incomodações na vida. A vida é muito tranquila, é muito boa. Eu não tenho onde parar por enquanto, tá? Tem aqui no condomínio, eu dou um jeitinho. Mas enfim, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Agora eu não posso não. Mas não esquece de mim. Quando aparecer uma lasanha dessa, fala comigo. Pode deixar, pode deixar. Agora pra gente fechar, rapaz, gente. Depois eu vou trazer o Renan aqui pra falar das lasanhas. Mas, Renan, pra gente fechar, vamos falar de Zontes. Como é que tá a movimentação das 350? Já saiu, mesmo sem o CAT da 350e e de algumas, já saiu a... Quem quiser comprar uma Zontes 350 vai poder colocar seguro? Consegue? Cara, a gente já tá com uma demanda gigante, 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 gigante. A demanda da Zontes e da Super Meteor também, as duas. Essa semana foi assim, ó, gigante a procura. O que que a gente tá fazendo? A gente consegue já, já saiu tabela FIP, como eu tinha te passado, tudo. O valor de seguro tá surpreendendo, né? Tá surpreendendo. É, você falou. Uma coisa positiva, assim. Uma coisa positiva que eu não tinha visto nas anteriores. As anteriores não estavam com um valor, assim. Quando ela chegou na época, a depreciação que tinha, os problemas que tinham entre tu comprar zero e usado, estabilizou bastante. A gente viu nesses últimos comparativos ali, entre zero e usada. É porque eles já tem uma base da 310, né? Talvez, né? Eles já sabem. Não, não, não. Outro, é, 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 outro patamar, né? É, legal. A gente tá falando, a questão dos seguros. Os seguros, principalmente a Porto Seguro e a Suhai, com uma aceitação ótima dessas motos. Então, quem comprar vai tá bem tranquilo. A Zontes, né? A gente tá, ainda não consegue calcular de uma forma muito rápida, porque ainda não são todas as companhias que tem tabela FIP. Então, a gente vai manualmente nelas, cotando, né? Mas, assim, ó, bem tranquilo. Quem for pegar agora, pode pegar tranquilo. O seguro vai ser em conta, tá sendo em conta, né? É uma moto que, no início, vai ser, vai girar mais nas capitais, né? É normal isso. Então, vai ter uma precificação, né? Primeiro nas capitais, pra depois, né? Ir diluindo em todo o Brasil e ter cada geolocalização a sua tarifa, né? De seguro, entendeu? Porque primeiro vai nessas regiões maiores. Mas tá bem tranquilo, assim. Eu me surpreendi. Quando eu cortei uma moto esses dias ali no teu nome, que eu falei, cara, achei um absurdo. Renan, olha, um beijo pra você, meu irmão. Obrigado aí por você trazer essa oportunidade pras pessoas. E vocês estão realmente fazendo a diferença, sempre trazendo preço, dando desconto pros meus inscritos já há muitos anos. Que é uma coisa que a gente, desde lá de trás, a gente tinha pensado. Eu lembro que a gente tinha até conversado sobre eu ganhar um percentual em cima de cada... Não sei se você lembra. Eu ganhar um percentual em cima de cada seguro que eu fechasse. Eu não quis. Eu não quis. Mas eu preferi... Cara, converte isso pros inscritos. Converte isso no desconto pros inscritos. Então, isso tem sido feito há anos. O Renan é meu amigo. Posso dizer que lá no início era meu patrocinador. A gente acabou se tornando amigo mesmo. Amigo, amigo. E hoje, acima de patrocínio, é meu amigo. E tá aí, gente. Todo mundo tem desconto. Não é não, Renan? Fala aí seu contato pra galera. É isso mesmo, é isso mesmo, cara. A gente tá aí pra ajudar, né? Não é uma questão... Muitos clientes chegam até nós e não tem nem moto ainda. Eles chegam, ó, preciso ver o tal custo dessa moto, o custo daquela, né? Tô pensando em pegar, queria uma ideia de qual ficaria melhor. A gente tá à disposição pra isso também. Não é simplesmente pegar na hora ali. A coisa mais fácil do mundo é eu quero me apresentar uma nota fiscal. Vou lá, mando uma proposta de seguro pra ele e fecho um abraço. Não é pra isso, sabe? E outra situação também, o custo, um exemplo, que tem no seguro, a gente vai estar 24 horas pro cliente. Se um cliente me ligar daqui 5 minutos eu já vou estar dormindo, 10 minutos eu vou estar dormindo, eu vou atender, vou resolver o problema dele de noite, entendeu? Não é simplesmente a venda do seguro, mas toda a consultoria, que nem tá acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, com um monte de gente com carro alagado. E a gente tá indo, tive que separar duas pessoas do escritório pra parar de cotar, pra parar de vender, só pra cuidar disso. Então a gente tá fazendo toda essa parte de gestão também. A gente faz toda a gestão, a gente não vende só seguro. A gente cuida de tudo que tu precisar, né? Na questão da proteção do teu veículo durante o ano de seguro. Meu irmão, obrigado, viu? Obrigado pelo seu contato aqui, obrigado pelo bate-papo, e depois eu quero falar sobre lasanha. Vamos lá. Beijão, meu velho. Valeu, um abraço. Até mais. Fum, fuma, fa-fumetor Fum, fum, fuma, fuma Fum, fuma, fuma Organizes orsev Steinbeck FU FU FUMENTOR O graniza só se pulverá FU FUMENTOR FU FUMENTOR É que é FU FUMENTOR FU FUMENTOR FU FUMENTOR FU FUMENTOR FU FUMENTOR Obrigado.